Eu sei que por aqui e por cima tem um segredo. Eu sei que por aqui tem um segredo. Eu sei que por aqui. Eu sei que por aqui tem um segredo. Eu sei que por aqui. Eu sei que por aqui tem um segredo. Eu sei que por aqui. Eu sei que por aqui tem um segredo. Eu sei que por aqui tem um segredo. Eu sei que por aqui. Eu sei que por aqui tem um segredo. 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 Eu sei que por aqui. Eu sei que por aqui tem um segredo. 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 Eu sei que por ali. Eu sei que por aqui tem um segredo. E lembrando que eu ganhei. Eu ganhei parte daquela promoção do Pós-Credor 4. Mas que está valendo um negocinho bacana. Então deixem o comentário relevante. E deixa o like também que eu fiz. E 3 centavos. Então, todos uma ótima tarde. Até o próximo vídeo. Falou!